O projeto foi estruturado pela professora Carla Bordin Rocato, que através do apoio da Secretaria Municipal de Educação, está visitando algumas escolas durante a Semana do Meio Ambiente. Na visita, de maneira descontraída, a professora passa noções de educação ambiental para as crianças. Nós estamos tentando conscientizar, através dessas palestras, os alunos para que eles se importem um pouquinho mais com o meio ambiente, não apenas na nossa Semana do Meio Ambiente, pela qual nós estamos passando, mas sim que seja um hábito diário para a gente poder estar ajudando o nosso meio. O melhor público para a gente mudar a realidade que temos aí no meio ambiente é realmente a criança. A partir delas, como multiplicadoras do conhecimento, nós vamos criar consciência nas pessoas de que jogar lixo no meio ambiente não faz o menor sentido. Em casa, elas vão chegar em casa e eu creio que vão estar ensinando ali os pais, os vizinhos, os avós. É importante conhecer para proteger. Com certeza, tem que ter o conhecimento, para a gente poder estar ajudando e agindo. As crianças do Colégio do Novo Horizonte assimilaram bem os conhecimentos sobre o meio ambiente. Aprendi que a gente não pode jogar lixo, né? Porque pode ir para os oceanos, os peixinhos podem comer e morrer, né? E você já viu lixo jogado assim, onde não deveria estar, no terreno baldio da cidade de Pato Branco, na rua? Sim, já vi. Inclusive, vindo para a escola, tem, às vezes, na rua, vários lixos. Aprendi porque se jogar lixo, o mundo polui e também faz mal. E quanto menos a gente jogar lixo na rua, menos polui. Eu aprendi que é muito feio jogar lixo na rua porque polui e os peixinhos, eles podem comer e eles podem morrer. Na semana do meio ambiente, fica a dica de quem tem a ensinar para o mundo adulto. O meio ambiente é nosso, ajude a ajudar, jogue lixo no lixo.